Música Simbora gente Nossa homenagem Claro que com certeza todos os momentos são especiais Desde o início da nossa homenagem Mas nesse momento agora É um momento muito especial onde todos nós Vamos ter o grande privilégio de ouvir O nosso aniversariante Xokito Fazer aqui seus agradecimentos O Xokito agora vai agradecer Com certeza pela festa Pela trazência de todos E com certeza Vamos agradecer Por todos que vieram aqui E expressar os seus sentimentos muito especiais Não é isso? Vamos lá Xokito, vamos agradecer Esse momento é seu e a hora é sua Vamos lá Oi, tranquilidade, amor a dor Queria agradecer a todos Pela presença Agradecer também a todos que foram para São Paulo Me consideraram aí Mas está tranquilo, o Alberto está aí Está todo mundo aí, os amigos aí Queria agradecer a todos aí Ele é o meu presente aqui Para estar comemorando essa festa aí De maneira É isso aí Agradecer a minha mãe, meu pai, minha avó Também Minha mulher O Odinho do Grau Fabiana Estamos juntos Tiago Rafa Todo mundo que está presente aqui Eu não posso falar de um por um Mas todos estão agradecidos Obrigado Valeu Valeu Valeu, Alberto da 17 É o Márcio Estamos junto, Alberto Estamos juntos, valeu Valeu Bastinho também Todo mundo desse ano Delícia, Eduardo É foda Se eu for falar não de um por um aqui Vai ser foda, não é, Bastinho? Tira a foto, vai Tira a foto, vai Obrigadão Se reconhecer Essa é a nossa arte Em contato da você A criança chora Enferno e melhora Quando o mundo do céu Pouco e cego na pera Bandeira, candália E até tem coração A galera Vem a ser do chão Marcelão Coração no Brasil Tem várias Vem que já consegue a impressão Vem que está resistindo E continua frio Ei, não foi pensada O cara que vê Tá valendo Se desgraçado Cada um Sobe o balão O do peró De pessoas que chegam Essa Vem que vem aqui Pera aí Ei, vai vendo aí Churrasqueiro 9-5-23-8-7-5-2 Repete 9-5-23-8-7-5-2 E o de casa é 3903 8 3903 4897 Pera aí Churrasqueiro É o as, galera É só o churrasqueiro, galera Obrigado.